260 milhões de reais para ajudar micro, pequenas e médias empresas que querem desenvolver projetos na área do turismo. Os recursos vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador. É fim de tarde em Planaltina de Goiás e a família se prepara para pegar a estrada. São 830 quilômetros até Pium, no Tocantins, onde eles vão visitar parentes, rezar e se divertir na festa do Divino Espírito Santo. Uma viagem que eles frequentemente fazem de ônibus, mas desta vez eles resolveram alugar uma van. É mais barato e tinha menos pessoas para ir. O veículo que transporta o grupo é de uma agência de turismo na cidade goiana que fica a 50 quilômetros de Brasília. E foi comprado com recursos da linha de crédito do FAT Turismo, criada dois anos atrás. O dono da agência conta que sem o financiamento seria mais difícil comprar a van, que custou 113 mil reais. E diz que o carro novo atraiu mais clientes para o negócio. Quando a gente adquirimos essa van, a nossa credibilidade aumentou em 50%. Antes tinha carro velho, usado, vamos dizer assim, para trabalhar, a confiança é bem menor. E hoje o pessoal olha o carro, acredita, vê ali que só pelo fato de você ter conseguido o recurso do FAT Turismo, já dá uma credibilidade para a gente. Este ano, a linha de crédito do FAT Turismo vai colocar 260 milhões de reais à disposição de hotéis, restaurantes, agências de viagem e transporte. A linha de crédito do FAT é para micro, pequenas e médias empresas com faturamento de até 25 milhões de reais por ano. Para empresas que faturam até 7 milhões e meio por ano, existe também a linha Proger Turismo. As duas apoiam o setor que vem crescendo e tem grandes perspectivas de aumentar ainda mais os negócios do Brasil. Com essa possibilidade de financiamento, com certeza nós vamos ajudar a inserir grande quantidade de brasileiros no processo produtivo, através da oferta de crédito.